Que calor, que calor, por favor, com a brisa meu senhor Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo, flores festejando mais um dia, que bem-vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, dar de se preocupar sem saber a hora de voltar De voltar, de voltar, bronzear o corpo todo sem censura Rosar a liberdade de uma vida sem frescura Porque você vem comigo, tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vem comigo, tudo isso tem valor Pois saudar o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lights, vou我說 pra gente se amar Continua pelo amor にな影 HERO Com Blick Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu posso encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Flores festejando mais um dia Que bem-vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na revés do campo, canto dos pássaros Aproveitar, atar e se pensar na vida Lutar e se preocupar sem saber A hora é de voltar E broncear o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem censura Porque você vinha comigo Tudo isso existe lá No horizonte esperando por nós dois Porque você vinha comigo Tudo isso tem valor Pois só vale o paraíso com amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Sejam bem-vindos Vamos lá Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você mudou na minha vida Viveu, morreu e minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão Em minha porta a partir E eu Para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você Para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você E eu corro o fundo dessa sombra E sonho em vez de te passar E na parede do meu quarto A encrestar o seu retrato Quero ver pra não entrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Meu pensamento em você Para pra pensar Gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você Para pra pensar Eu gostava tanto de você Para pra pensar Gostava tanto de você Algo assim É tudo pra mim Como eu sonhava, baby Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby, eu sou, sou feliz Agora não, não vá o quê? Eu vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Pinta de artista Saca dinheiro, mas de motorista Pinta de artista Saca dinheiro, mas de motorista Boguesinha, boguesinha, boguesinha Sol do quilé Boguesinha, 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 boguesinha Bahu que se quer Tem o que é Boguesinha, boguesinha, boguesinha Comezinha, om prosa O government ob había hacia dirigido Boguesinha, 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 boguesinha E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um materno aprendiz Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu impida É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doceza Eu, eu e a vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Mas o que é, o que é meu irmão? E há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma rota, é um tempo pra quem dá um segundo Mas há quem fale que é um divino mistério profundo Eu acho que é o sopro de um criador Uma dinâmica hoje, refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida viveu Ela diz que melhor é morrer Você é força amada não vem, o bebê é sofrer Eu sou se criou no rio na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos da vida Como deram, puderam, quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada E ninguém quer a morte Eu disse só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Olha que eu fico com a pureza Nas respostas das crianças É a vida que é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu repita Que é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Mas é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita